Olá, o fim de semana na cidade está recheado de atrações musicais e teatrais. E para começar, nesta sexta-feira tem show da banda O Rapa, no Sindicato dos Metalúrgicos, a partir das 10 da noite. Além do sucesso, Ciscador de Ilusões e A Minha Alma, o repertório incluiu o novo single Boa Noite Xangô. E no sábado, a Companhia Barbixos de Mor apresenta Improvável, em duas sessões do Teatro do Engenho, às sete e às nove da noite. O espetáculo é baseado em improvisações e a plateia participa diretamente da criação das cenas. Ambos os eventos têm patrocínio cultural do Jornal de Piracicaba e Revista Arraso. Já no domingo, primeiro de junho, tem karaokê Taikai, a partir das oito da manhã, no Auditório do Centro Canagra José Coral. A entrada é gratuita e o evento tem apoio cultural do JP e da Revista Arraso. Vida começa agora, sigo a multidão, não sou ninguém. Neste final de semana, o Sesc será palco para diversas apresentações teatrais. Nesta sexta, tem Baden Baden, com o coletivo Baal. E no sábado, tem o monólogo Get Out, com o grupo 4-5 Teatro do Comum. As peças começam às oito e é necessário retirar o ingresso uma hora antes do início da apresentação. No domingo, ainda no Sesc, tem Samba, Choro e Bossa Nova, às quatro da tarde, com o grupo Cochichano e companhia. O Sesc também tem música neste final de semana. A Orquestra Filarmônica Sena SP apresenta um concerto especial, com regência de Tomás Fernandes Martins, às seis da tarde. Confira essa e outras atrações no site jornaldespraficaba.com.br. Até a próxima!